Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jucai e esse é o canal Conexão Neural. Nesse nosso primeiro episódio nós vamos falar sobre leituras iniciais em neurociência. Aqueles livros que podem interessar muito as pessoas que vêm do público em geral, que têm interesse em neurociências, que acreditam que a neurociência pode lhe ajudar na compreensão da vida e do mundo, na gestão, nos relacionamentos, na aprendizagem. Mas também para aquelas pessoas que são da área biológica, da área da saúde, estudantes de medicina, estudantes de outras áreas da saúde, que já têm um interesse em neurociência e gostaria de leituras estimulantes, que são ao mesmo tempo consistentes, sólidas no seu conteúdo, mas que são muito didáticas e que servem, portanto, como uma porta de entrada, como uma ponte para a iniciação na neurociência. Nós citamos algumas das obras que nós vamos comentar aqui nesse episódio, no nosso episódio zero de introdução do canal, o link está aqui para quem quiser ir lá assistir o nosso episódio zero. E aqui nós vamos, então, fazer algumas recomendações de leituras iniciais em neurociências. E essas recomendações terão um ponto de vista muito pessoal. São os livros que me fizeram gostar de neurociência há muito tempo e que me fizeram, inclusive, optar por uma carreira em uma área da neurociência médica, que é, no meu caso, a neurocirurgia pediática, que é a ponte que me levou para estudar neurociência e trabalhar com neurociência todos os dias da minha vida, e enxergar realmente que ela pode ter toda essa influência na nossa vida prática. É possível que haja muitos outros caminhos dentro da iniciação à neurociência. Pode ser que alguém diga, olha, os livros que eu estudei, que eu li no começo do meu interesse pelo assunto, foram outros, foram outros além destes aí que você está mostrando. São infinitas as possibilidades, infinitos os caminhos. Eu vou mostrar o meu caminho pessoal justamente para que haja um exemplo prático, um exemplo concreto e algumas dicas muito interessantes de obras que podem alimentar esse interesse inicial. Então, se você assistir esse vídeo até o fim, você vai ter uma ideia de uma trajetória dentro da literatura destinada a despertar e a sedimentar o interesse nesse campo do estudo do cérebro. E, além disso, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, dizendo, dando outras sugestões de livros na área, no assunto da neurociência, do estudo do cérebro, que podem contribuir e a gente pode, eventualmente, falar dessas obras em outros momentos aqui das nossas conversas. Então, eu começaria falando desse livro, O Cérebro Emocional, de José Fledu, um neurocientista americano, professor da Universidade de Nova York, e que lançou esse livro em 1998. Foi um dos primeiros livros que eu li no início ainda do curso de medicina, cursando a matéria de neuroanatomia, e me despertou muito interesse, porque José Fledu vai alinhando exemplos práticos de como as estruturas cerebrais estão relacionadas aos processos emocionais e como as estruturas cerebrais podem influenciar umas às outras. Então, por uma coincidência, eu realizei, quando era estudante de medicina, um trabalho científico em laboratório sobre a neuroanatomia e a neurofisiologia das emoções, veio muito a calhar com a leitura dessa obra. Alguns exemplos práticos do que você vai encontrar nesse livro. Um trabalho em parceria do José Fledu com o Michael Gazaniga, que é um outro fantástico neurocientista, em que eles fizeram uma pesquisa com pacientes calosotomizados. O que é isso? Pacientes que passaram por uma cirurgia de secção do corpo caloso. Corpo caloso é uma estrutura que conecta os dois hemisférios cerebrais. Portanto, faz a comunicação do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. E por que esses pacientes passaram por esse tipo de cirurgia? Para um tratamento de epilepsia, de crises epiléticas, de difícil controle, alguns pacientes nos quais as medicações não são eficazes, pode ser realizada essa cirurgia como um meio, como uma tentativa de melhorar crises epiléticas. Mas então a pesquisa prosseguiu com esses pacientes que passaram pela cirurgia de calosotomia, pesquisa na qual os cientistas mostravam para o campo visual interpretado pelo cérebro do lado direito, mostravam algumas palavras agradáveis, como amor, como carinho. Mas faziam uma separação no campo visual de modo que só o cérebro do lado direito enxergasse essas palavras. E perguntavam para os pacientes que palavras você leu? E os pacientes respondiam eu não sei, mas eu sei que são boas, são palavras agradáveis. Como assim? Ora, nós sabemos que o lado esquerdo do cérebro é aquele lado capaz de falar, responsável pela linguagem verbal, pela linguagem falada. E o lado direito, que foi quem viu as palavras, não tinha capacidade de expressar que palavras eram essas. Mas a reação emocional positiva foi captada pelo cérebro como um todo, e o cérebro esquerdo foi capaz de falar me sinto bem, são palavras agradáveis. Embora o lado esquerdo não foi capaz de expressar quais eram as palavras porque não tinha visto. Ora, não havia o corpo caloso íntegro, já que essas pessoas tinham passado pela cirurgia de calosotomia, para que um lado conversasse com o outro e trocasse informações. Então veja que interessante esse resultado final. é uma das pesquisas que você vai encontrar na leitura do cérebro emocional de José Fledon. Além de muitas considerações sobre o sistema límbico, que é o sistema das emoções, como foi a sua descoberta, como foi a construção desse tipo de conhecimento. Então fica uma dica inicial de leitura, foi um dos primeiros livros que eu li pessoalmente nessa área, que despertou muito o meu interesse e acabou influenciando toda uma carreira dentro da neurociência. Como uma curiosidade, José Fledon, além de neurocientista, é músico e é vocalista de uma banda de rock. O nome da banda? Os Amidaloides. A amígdala cerebral é também uma estrutura conhecida, tem muito a ver com o processamento emocional. Bom, o próximo autor que nós vamos falar, que nós vamos indicar, é Antônio Damasio. Português, neurologista, mas que fez uma parte de sua formação nos Estados Unidos, na Califórnia, e acabou ficando nos Estados Unidos, onde construiu a maior parte da sua carreira, como professor em diversas instituições, entre elas a instituição em que ele permaneceu mais tempo, mas se destacou na Universidade de Iowa. E Antônio Damasio, além de ser um neurocientista muito produtivo em pesquisa, também se preocupou com a divulgação científica, com a divulgação em neurociência. E tem alguns livros muito importantes, como Saber e Sentir, como Em Busca de Espinoza, e como este, que na minha opinião é a sua principal obra, O Erro de Descartes. E da onde vem esse título, O Erro de Descartes? Qual era o aforismo? Qual era a frase que tornou conhecido o filósofo Descartes? Penso, logo existo. Então, a valorização desse caráter de raciocínio, de lógica, do pensamento, na definição da existência da pessoa. E Antônio Damasio vem defender que também o lado emocional, o lado que muita gente chama de intuição, também é determinante na definição da existência dos seres humanos. Então, não só o pensamento, mas também a parte emocional. Então, não basta pensar para existir. E quais são alguns dos maiores atrativos que nós vamos encontrar neste livro de Antônio Damasio? Primeiramente, uma das melhores descrições do caso de Phineas Gage, o caso mais descrito da história das neurociências, talvez um dos casos mais estudados de toda a história da medicina, em que um jovem de 28 anos, no século XIX, nos Estados Unidos, sofreu um acidente em que teve a parte frontal do seu cérebro lesada e que mudou de comportamento, mudou de atitude após esse acidente. Então, o estudo de funções de determinadas partes do cérebro com base na lesão de uma região importante e a conclusão de que essa região cerebral influi bastante na determinação do comportamento dos indivíduos. Então, é uma descrição muito interessante, talvez a mais completa, do caso de Phineas Gage. Caso, aliás, em que o laboratório do Antônio Damasio participou muito da investigação, décadas depois, de como realmente tinha sido o trajeto da barra de ferro que lesou o cérebro de Phineas Gage por meio de computação gráfica. E esse estudo é relatado com bastante detalhe nos capítulos iniciais do erro de Descartes. Há também algumas considerações muito interessantes sobre o papel do raciocínio lógico da racionalidade e da emoção na tomada de decisões. De modo que, se as pessoas dizem eu tomo decisões com base apenas na racionalidade, ora, não serão tomadas decisões no tempo adequado, na medida certa. Porque se nós usarmos somente a racionalidade, nós vamos cair em um algoritmo infinito. Tantos são os aspectos que a complexidade da vida nos traz que a cada decisão nós vamos cair em uma possibilidade infinita de novas opções a serem tomadas em conta. Então, além da racionalidade, é preciso que algo nos empurre no sentido de uma tomada de decisão apropriada no tempo certo. E isso que muitas pessoas chamam de intuição na verdade são memórias acumuladas ao longo da vida. Valores, opiniões e, por que não também, tudo aquilo que se passa no cérebro emocional. Então, racionalidade, aquelas características não estritamente racionais, entre elas as emoções, precisam estar em harmonia, trabalhando juntas para que nós possamos tomar as melhores decisões. Isso a gente também encontra nesse livro de Antônio Damasio. Um próximo autor que eu gostaria de recomendar fortemente, também com livros, com histórias consistentes, sólidas, mas acessíveis, tanto a quem está no início do seu estudo em neurociências como para o público em geral, é Oliver Sacks. Oliver Sacks, neurologista, neurocientista, britânico, mas que também migrou para os Estados Unidos para fazer parte dos seus estudos e acabou se estabelecendo por lá. Seu primeiro livro de 1970 é um livro sobre a enxaqueca, mas desde cedo ele se dedicou não só aos estudos técnicos na neurologia, mas também à divulgação, ou seja, à escrita de um modo que interessa a quem está se iniciando, seja na área da saúde, seja do público em geral. e em 1973 ele escreve esse livro do título original Awakenings, no português foi traduzido para Tempo de Despertar, em que ele descreve, mas de uma maneira muito sensível, uma experiência pessoal de ter entrado em contato com pacientes com transtornos do movimento. Eles tinham uma rigidez corporal muito importante e também uma falta de contato com o meio e eram classificados como pacientes catatônicos. Então, Oliver Sacks se dedicou ao tratamento desses pacientes, usou medicações que estavam no início do seu estudo para aplicação em doença de Parkinson, por exemplo, teve alguns resultados muito interessantes, embora transitórios, e relatou, escreveu de uma maneira muito sensível nesse livro Tempo de Despertar. Bom, o livro foi adaptado para o cinema, nesse filme fantástico de 1998 com dois atores em atuações fabulosas, Robin Williams no papel de médico e Robert De Niro no papel de paciente. E esse papel do Robin Williams acaba sendo muito biográfico de uma parte da vida do próprio Oliver Sacks. Depois de Tempo de Despertar, continuou escrevendo de maneira muito prolífica, muito produtiva, livros muito interessantes e a gente destaca o homem que confundiu a sua mulher com o chapéu. Então, vale a pena a leitura do livro, vale a pena ver o filme, que foi a adaptação realmente muito interessante. E vou citar também como uma leitura mais recente, mas que também é muito capaz de despertar o interesse para a neurociência, esse livro do Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. A tradução para o português foi Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel Kahneman, israelense, psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Veja que interessante, um psicólogo e neurocientista, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, em que os assuntos mais tratados na economia são mercado financeiro, valorização de moedas, fluxos cambiais, e ele vence o Prêmio Nobel porque estabeleceu mecanismos de tomada de decisão que são importantes em economia também, por exemplo, as decisões de compra ou de venda ou de investimento. E o que é que Kahneman defendeu? Que nós temos dois sistemas de raciocínio. Um sistema um, que é rápido, quase automático, pouco reflexivo e que deve ser empregado em situações de urgência em que decisões rápidas precisam ser tomadas. Por exemplo, momentos de perigo em que é necessário decidir se a gente foge, se a gente luta, se a gente enfrenta alguma ameaça. E um sistema dois, que é devagar, que é lento, porém é mais reflexivo e leva em consideração múltiplos fatores. Ora, o sistema dois deve ser empregado naquelas decisões mais elaboradas, que precisam de consideração, que precisam de reflexão. A diferença é que o sistema dois ele consome muita energia. Energia no sentido biológico mesmo, de caloria, de um estado do organismo que esteja adequado para uma tarefa mais complicada. Então, por exemplo, e isso tudo são conhecimentos que nós extraímos da leitura deste livro. Por exemplo, se nós estamos depletados de energia, com carência alimentar, com fome mesmo, com privação de sono, com estresse emocional, com cansaço físico, nós não seremos capazes de tomar as melhores decisões, porque usaremos um sistema um mais voltado para decisões rápidas, urgentes, pouca reflexão, em vez de usar o sistema dois, que é mais adequado para decisões reflexivas e que levem em conta todos os fatores envolvidos. E isso é aplicado não só na tomada de decisão na economia, mas em qualquer aspecto da nossa vida. Então, um livro também muito interessante que pode atrair a atenção de quem está começando aí no estudo das neurociências. Essas foram, então, algumas obras que me atraíram para a neurociência e eu recomendo fortemente a sua leitura. Repito o que disse lá no começo, outras trajetórias são possíveis. Existem coisas novas também surgindo, e há também literatura em divulgação neurocientífica brasileira, muito interessante. Eu vou citar aqui, por exemplo, a fantástica neurocientista Suzana Herculano Uzell, que, entre outras contribuições, trouxe um cálculo do número aproximado de neurônios que nós temos no cérebro com base em experimento científico muito consistente. Também posso citar autores recentes como Aidan Grant, que é um psicólogo, trabalha também na área de gestão e atua com base em neurociência para estabelecer influência da neurociência na área da gestão. Então, essas foram algumas recomendações. Eu convido vocês a deixarem aqui no canal seus comentários, se já leram algumas dessas obras, se ficaram interessados em ler e também recomendem outras obras que a gente possa abordar em outros momentos aqui no nosso canal. A gente fica à disposição nas nossas redes sociais para quaisquer comentários e interação que vocês tenham interesse. Nós nos encontramos, agradeço a atenção de todos, e nós nos encontramos na semana que vem no novo episódio e vamos permanecer em conexão neural. Muito obrigado e até breve.